E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje, um review em progresso de Wild Hearts, esse novo hunting game desenvolvido pela Omega Force e publicado pela Electronic Arts. Eu ainda não zerei o jogo, joguei algumas horas e já posso responder algumas perguntas, pelo menos, de vocês que têm me questionado muito, especialmente nas redes sociais e aqui no canal. Querendo saber a minha opinião prévia e minha opinião até o momento do game, beleza? Então, esse é o objetivo do vídeo de hoje, quando zerar o jogo, explorar muito mais dele, me aprofundar nos sistemas, eu vou voltar aqui e fazer uma outra análise definitiva, ok? Se você caiu de paraquedas por aqui, esse canal tem um foco enorme em Monster Hunter, eu cubro também outros action RPGs, se você curte esse gênero, muito provavelmente você vai curtir muito o canal. Então, fique conto. Para se inscrever, está rolando um sorteio também de Monster Hunter, caso queira participar, o link vai estar na descrição, fechou? Pois bem, meus amigos, Wild Hearts, eu joguei aí, basicamente, já 10 horas do jogo. Considero que 10 horas é muito pouco para esse gênero de caçadas, né? O cara que jogou 10 horas de Monster Hunter não viu nada, né? Da mesma forma, eu senti o mesmo aqui no Wild Hearts, ok? Acho que 10 horas eu ainda, sabe? Comecei a entender algumas coisas, mas tenho muito ainda o que explorar, muito ao que ver do jogo. Ok, mas já dá para a gente começar, pelo menos, uma conversa, beleza? Vamos começar falando de gráfico, arte e design, algo que vocês batem muito na tecla, que eu recebo muitos comentários aqui no canal. Muita gente fala que o jogo está feio, que o jogo é horrível, que é de geração passada, que está mal otimizado, né? Eu joguei, por enquanto, meus amigos, apenas a versão de PlayStation 5, tá? E no PlayStation 5, o jogo está com uma otimização legal, comparado a outras plataformas, em especial o PC, o Xbox Series S, né? Que tem maiores problemas, tá? No Series S, o pessoal tem mostrado muitos problemas, assim, de otimização ruim. Os gráficos realmente não estarem caprichados, né? Dos devs ali terem colocado de uma forma como se o Series S não aguentasse, que na minha opinião aguenta tranquilamente. Esse jogo, ele estava sendo pensado para a geração passada, tá? E pelo que eu pude entender, depois que a Electronic Arts decidiu publicá-lo, ele acabou fazendo esse move e acabou mudando o escopo para a nova geração. Então, porém, você vê que o jogo, né? Ele não está atendendo os requisitos de nova geração, né? A começar pela resolução, ele roda em 1080 e 60 FPS aí no máximo. Não tem nem um sistema, por exemplo, para fazer um upscaling, rodar em 2K, uma resolução dinâmica. Então, né? Tem toda essa questão aí envolvida, tá? Eu colocaria o gráfico desse jogo, como eu até comento nessa primeira hora de gameplay, no intermediário entre um Monster Hunter World da vida e um Rise, né? Aqui ele tem alguns pontos que ele puxa um pouco para o realismo. E já o estilo de arte e design mais puxado para esse estilo anime, mais colorido. E ele mixa bem essas duas coisas, né? Então, eu colocaria ele nesse meio termo, já que o Rise é mais desenhado, enquanto o Monster Hunter World é mais puxado para o realismo, né? E eu acho que ele está no meio termo desses dois com um estilo bastante próprio, né? Na minha forma de ver. Beleza? E como eu falei com vocês, no PlayStation 5 está ok. Então, eu não tive o contato com uma versão muito pior, com o pessoal que está jogando aí, em especial a versão do Xbox Series S, e também do PC, em especial a do PC está tendo muita crítica, que mesmo com o hardware mais parrudo, usando as placas mais atuais, o pessoal ainda está tendo problemas de gagueira, né? De queda de FPS, não está com otimização legal, está utilizando muito a CPU, por conta de uma single thread, né? Os próprios Eves já comentaram sobre isso. Você tem várias CPUs ali, mas ele usa só uma CPU, e aí não tem jeito, vai engargalar mesmo, tá? Mas, para mim, está bem ok, tá? Eu não faço parte do time aí que está reclamando por conta de gráfico, não. Eu considero aqui o estilo artístico deles, no caso, um estilo artístico próprio, tá? E consigo me divertir perfeitamente aqui com esse estilo artístico que eles criaram. Pelo menos no PlayStation 5 está agradável para mim. Falando agora de progressão, né? Progressão, a gente vai ter alguns sistemas aqui, né? Armas, progressão de personagem, armaduras, né? Progressão do combate, aprendizado, por aí vai. Primeiramente, falando das armas, a gente tem oito armas aqui no Wild Hearts. Wild Hearts. E, basicamente, pessoal, eu só testei nesse tempo que eu pude jogar, né? Basicamente, foi a Katana e a arma deles, que é a, né? Se eu não me engano, é Nagushi. Eu não vou falar os nomes, porque ainda não decorei esses nomes deles, tá? Vou falar com o que a gente conhece. Great Sword. Então, eu foquei mais nessas duas. Eu até testei o arco um pouco, mas não consegui me aprofundar muito ainda na jogabilidade do arco. Ela é bem, bem diferente do que a gente está acostumado no Monster Hunter, tá? Na jogabilidade do arco, apesar de ela estar causando muito dano aqui no game, ok? Mas, me identifiquei bastante com a Great Sword até o momento. Comecei a entender um pouco mais o sistema da Katana também. Mas, a minha arma favorita até o momento é a Great Sword, tá? As armas, quando você vai craftá-las no ferreiro, elas têm uma skill agora, que é embutida, e tem um sistema interessante, que é um sistema que ele herda. Conforme você vai progredindo na árvore, a arma seguinte, ela pode herdar a skill da arma anterior, tá? E isso é uma mecânica que diferencia do Monster Hunter e que pode criar uma certa profundidade diferente aqui em um sistema de skills desse jogo, tá? É algo que eu achei interessante. Obviamente, vou entender melhor como ele funciona à medida que eu progredir mais no game, tiver avançado mais pela árvore de construção, ok? Mas, já é um sistema interessante que me chamou a atenção, né? Que diferencia do Monster Hunter e que pode ter uma certa profundidade e, quem sabe, até o próprio Monster Hunter pode abordar algo similar, assim, no futuro, tá? A própria arma ter um sistema de skills e, dependendo do caminho que você segue ali na árvore de upgrades, você pode ter skills diferentes, tá? Então, é uma coisa que me chamou a atenção. Armaduras. Até onde eu tô no momento, eu consegui fazer poucas armaduras. Elas têm as suas skills ali também, as suas habilidades colocadas, mas eu acho que ainda estou, assim como no Monster Hunter, no rank baixo, né? E a gente sabe que no rank baixo, praticamente, as armaduras do Monster Hunter, você ainda nem começou a brincadeira. É, a brincadeira começa a ficar interessante no rank elevado. Você tem muito mais opções de customização, que abre vários slots pra você personalizar. Então, eu não sei ainda se as armaduras do Wild Hearts, até o momento, elas têm slots ali pra gente começar a combar algumas skills, como a gente faz, né? Eu vi que tem um sistema de talismã, mas ainda não tem... Não cheguei nesse ponto do jogo, tá? Então, não consigo opinar ainda sobre a profundidade do sistema de skills e de build do jogo até esse momento, ok? Tenho que jogar muito mais, mas o que eu posso dizer pra vocês é que quem chegou mais pra frente tem elogiado bem o game. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais no decorrer do vídeo. Falando do combate em si, eu senti que o combate dele falta um pouco de polimento ainda. Eu ainda tô estranhando ele. Não sinto aquela... Mesma naturalidade que eu sinto já em combater lá no Monster Hunter, né? Eu sinto que falta ainda polimento, sabe? É como se estivesse um pouco carregado. Mas eu acho que tudo isso é questão de... De eles irem melhorando com o tempo, tá? A gente tem que ter em mente o seguinte. É o primeiro jogo da franquia. E eles vão colher muito feedback. Eu acho que a tendência, se eles estão realmente empenhados em fazer esse gênero vingar, né? Continuar produzindo pra pessoas que curtem esse gênero, eu acho que eles vão ouvir muito feedback e vão tentar avançar, né? Nessa questão e deixar o jogo cada vez mais fluido com o combate mais interessante, tá? O que eu sinto de início é que ele não tem... não é tão polido como o combate Monster Hunter, mas é óbvio, né, pessoal? Monster Hunter tá aí há 20 anos. Então, Monster Hunter foi evoluindo com o tempo também. E é mais do que natural que a gente espere, né? Que um jogo desse aqui, você esperar que um jogo desse aqui vai ter o mesmo polimento, o mesmo nível de detalhe, o capricho de um Monster Hunter é muito complicado, tá, pessoal? Não só pra esse jogo aqui, como pra muitos outros jogos, né? Muitos outros jogos aí que a gente pode comparar com Monster Hunter? Quase nada, né? Talvez o que mais se aproxime de um combate de um Monster Hunter é um Sekiro. No capricho, só que Sekiro é uma arma só. Monster Hunter são 14 armas, tá? Mas, assim, eu vejo que tem muito a questão de aprendizado aqui, tá, pessoal? E por que eu falo isso? Porque nas primeiras 5, 6 horas, por exemplo, eu joguei ali com a Great Sword, e, meus amigos, eu demorei umas 2 horas pra matar o Presa Regia pela primeira vez, porque eu tava apanhando muito questão de mecânica, não tava entendendo muito bem ainda. E, da mesma forma que no Monster Hunter, é importante que você vá atrás de aprender, tá? Então, eu fui atrás de entender melhor como é que funcionava. Depois que eu entendi um pouco melhor o funcionamento da mecânica de arma, já mudou muito a minha forma de me posicionar, a forma de lutar, começou a ficar ainda ainda mais interessante, sabe? Eu já comecei a querer reduzir meu tempo de batalha. Então, por exemplo, a primeira vez que eu matei aquele porcão lá, o Presa Regia, eu gastei 30 minutos pra matar ele. E no vídeo que vocês vão ver aí do primeiro gameplay, que foi a segunda vez que eu fui matar ele, eu matei ele em 13 minutos. Eu já tinha entendido melhor como é que funcionava a arma. Então, tem muito disso aqui também. Não adianta você querer sair jogando por jogar. Tem que entender como é que funciona a arma, tem que começar a entender como é que funciona as mecânicas do jogo pra você conseguir aproveitar melhor, conseguir combater de forma mais interessante. O jogo também se torna mais divertido dessa forma, tá? Então, 10 horas é muito pouco ainda pra dizer que eu me aprofundei no jogo, mas pelo menos eu comecei a entender melhor a Great Sword e comecei a aproveitar melhor o combate e quando pega o combo, inclusive tem um short, dá uma olhadinha no short que eu postei aí de um combo com a Great Sword. Quando pega é bem satisfatório também, o bicho sente, tá? Tem um sistema de quebra, então, quando você vai craftar armas, equipamentos, você vai ter que quebrar partes também, tá? Então, por exemplo, teve um momento que eu precisei fazer a melhoria de uma das minhas armas, tive que quebrar os dentes lá do roedor, do roi-flor, e também tive que arrancar a cauda dele, que tem uma fruta na cauda dele, pra poder fazer o upgrade, tá? Então, isso aí pra quem joga Monster Hunter já tá familiarizado também, né? Que é algo bem comum na série, que é a gente ter que buscar partes específicas dos monstros pra poder craftar, né? Os Karakuri, que é um sistema... Antes, aliás, vou deixar o Karakuri pra depois, vamos falar primeiro da questão de construir bases, né? Você pode construir acampamentos, o jogo tem um mapa meio amplo, ele se assemelha ao mundo aberto, porque o mapa é bem amplo e você pode colocar acampamentos em locais estratégicos, do que eu achei interessante, já que você pode colocar onde você quiser, né? Onde você preferir. Isso é bacana e... é uma forma de tratar um mapa grande aí, né? E dar uma liberdade pro jogador, tá? E você pode construir algumas outras coisas também, além do... além da parte do ferreiro. Ok? Isso eu achei bacana. falando dos Karakuri em si, quando eu vi o gameplay, eu pensava, cara, os Karakuri eles podem ser a... o calcanhar de Aquiles desse jogo. Eu ficava realmente preocupado que isso pudesse ser o ponto mais fraco do jogo. Isso quer dizer que eu tô apaixonado agora pelos Karakuri? Não. Eu ainda não estou exatamente apaixonado por essa mecânica, né? Porque, como um fã de Monster Hunter eu gosto muito do lado de masterizar o combate, masterizar a arma, né? De anular o monstro com as mecânicas da arma. E aqui você tem que usar bastante os Karakuri. Só que, até onde joguei, é bem mais prático do que eu imaginava. Então, você consegue fazer eles ali de forma muito rápida e a interação com eles também é de forma muito rápida. Basta você se direcionar na direção de algum Karakuri ali, por exemplo, você já interage com ele, é muito prático, tá? Eu imaginei que fosse mais complicado, que fosse quebrar muito o ritmo. Ainda sinto um pouco que quebra o ritmo, mais do que eu gostaria. Porém, eu não tenho autonomia ainda pra dar uma opinião final sobre esse sistema de Karakuri. Até o momento o que eu posso dizer é que ele não é ruim como eu imaginei que seria, né? Eu ainda prefiro combater aqui no Wild Hearts utilizando a minha arma a maior parte do tempo, né? Usar mais a Great Sword e na medida do possível vou encaixando os Karakuri ali e tentando mesclar com eles, mas ainda prefiro utilizar a arma, ok? Mas não sinto que eles são um calcanhar de Aquiles como eu imaginei que pudesse ser, tá? O interessante é que eles interagem de formas diferentes com cada arma, então eu fiquei bem curioso pra saber como os Karakuri que eu vou liberar ainda no progresso do jogo vão interagir e me liberar novos movimentos das armas, tá? Então, isso é interessante e sabendo que a gente vai ter um monte de Karakuri ainda tem a mecânica de fundir e criar alguns outros diferentes isso também no multiplayer você pode cada um tem os seus ali pode colocar na arena de uma forma e criar estratégias diferentes é algo que particularmente me chama atenção tá? e que pode ser um ponto positivo aí à medida que o jogo progredir ou seja, com 10 horas eu acho que é muito cedo pra jogar esse sistema ainda mas o que eu posso dizer é que é o que eu já falei né é ele ele eu imaginava que ele pudesse atrapalhar e não ele é mais prático do que eu imaginava e ele tem um potencial sim se bem utilizado aí dependendo de como ele for interagir com a todas as armas né no decorrer da campanha acho que esse sistema pode surpreender tá? mas eu volto a falar sobre ele quando eu fizer o meu review final ok? monstros o que eu posso dizer até o momento eu enfrentei três deles eles têm uma gama de movimentos muito boa né tem uma inteligência artificial legal também eles não vão te deixar muito tranquilo não mesmo é um rank baixo tá? eles são bem ativos atacam bastante causam bastante dano eu diria que o rank baixo aqui eles já são desafiadores ok? com poucos com poucos ataques que você você acaba tomando aí você pode já morrer aí tem um sistema de você pode cartar até três vezes né assim como no monster hunter na terceira a quest falha e você tem que recomeçar tá? mas esses três que eu vi até o momento foi bacana como eu falei tem uma boa variedade de movimentos e eu tô curioso pra ver como vai ser enfrentá-los no rank elevado e também no endgame né como vai funcionar a questão de dano a questão da inteligência artificial a questão de progressão deles ok? é algo que ainda não consigo opinar só dizer que do que eu vi até o momento pelo menos eles são agressivos causam bastante dano e já te te geram problemas mesmo no início do jogo tá? e dando uma conclusão aqui pra esse vídeo porque eu acho que já ficou até não já tem 19 minutos que tô falando tá? pense em Wild Hearts Wild Hearts eu ainda apanho muito pra se pronúncia tá? então desculpa aí quem é mais chato com isso é pensem nesse jogo como uma boa alternativa pra um jogo de caça tá? não vá pensando nele como ah eu quero um jogo igual Monster Hunter não Monster Hunter já tá aí há muito tempo qualquer um que venha fazer o Monster Hunter né? não vai ter facilidade de fazer algo que a gente goste de cara não então eu tô curioso com o jogo tô muito curioso pra continuar progredindo curioso pra ver mais sobre os sistemas deles a progressão de personagens sabe? é o que eu posso dizer pra vocês é que me instigou e que eu tô me divertindo com o jogo e algo que eu vi interessante o próprio Femeto não sei se vocês conhecem que já é um criador de conteúdo aí de Monster Hunter que é das antigas produz muito conteúdo voltado pra Light Bull Gun Heavy Bull Gun pra Gunners em geral pra Arco né? ele zerou o jogo e eu vi ele falando pessoal zerei o jogo e da segunda metade pra frente o Wild Hearts dá um salto né? ele fala é triste isso porque muita gente vai jogar esse jogo pela sua primeira metade e na sua segunda metade ele ganha tipo assim é como se ele ficasse muito melhor ou seja isso acontece muito em Monster Hunter também né? o sistema fica muito mais completo conforme você progride conforme você vai pro elevado conforme você ganha muito mais skills personaliza muito melhor os desafios são maiores e aí você tem que usar todos os recursos do jogo né? isso me chamou muita atenção né? eu falei olha que interessante me deu ainda mais vontade de jogar porque agora eu tô mais curioso ainda pra saber tem o de habilidades ali no decorrer né? o que eu vou ganhar de novos recursos como é que tá o sistema do Karakuri ali mais próximo ao final e também no endgame como é que tá funcionando o endgame do jogo tá? ver o Fermento falar isso me chamou muita atenção ele disse que gostou demais né? depois de ter zerado depois de ter visto o conteúdo completo do jogo tá? então pessoal posso dizer é gameplay até o momento eu sinto que ele é menos polido menos fluido do que um Monster Hunter é como se você voltasse pra jogar alguns jogos antigos de Monster Hunter que você tem menos movimentos nas armas você é um pouco mais travado mas que ainda assim se você conseguir se adequar a isso se acostumar a isso acho que começa a a ficar divertido pra você tá? obviamente são apenas 10 horas então eu tenho muito mais que jogar muito mais que aprender pra poder trazer uma opinião mais clara aqui pra vocês tá? eu sendo sincero 10 horas eu acho muito pouco pra pra julgar o combate desse jogo ainda ok? só o que eu posso dizer é que eu senti que é menos polido menos fluido e que eles podem melhorar obviamente com o tempo com ouvindo feedback né? quem sabe se for ter uma sequência do jogo quem sabe se for ter uma expansão uma espécie de G-rank também eu acho que o mais importante aqui é que a gente tem uma boa base tá? uma boa base e depende dos devs agora ouvir o feedback da comunidade dos fãs e seguir melhorando trabalhando pra melhorar a experiência dos jogadores né? melhorar a experiência de jogo assim como Monster Hunter faz né? a cada update ouve o feedback vai melhorando o que o pessoal não tá gostando vai tentando deixar mais interessante né? na medida do possível melhora rebalanceamento e tudo mais tá bom? então essas são as minhas impressões até o momento pessoal pretendo cobrir conteúdo aqui pra vocês queria saber a opinião de vocês se vocês querem acompanhar pretendem acompanhar o conteúdo do Wild Hearts aqui no canal é importante mais o apoio de vocês entrar nos vídeos deixar o like deixar o comentário ainda mais tratando de um jogo de nicho né? inchado pra caramba esse gênero é inchado no Brasil essa franquia é nova os youtubers grandes não vão cobrir então conto com o apoio de vocês aí tá bom? vindo aqui comentando deixando o like compartilhando fechou? qualquer outra dúvida deixa aí nos comentários opinião de quem jogou também vamos debater nesse momento é importante mais saber o feedback de geral então é isso até o próximo vídeo forte abraço muito obrigado a todo mundo lembrando quiserem apoiar o meu trabalho considerem se tornar um membro apoiador e tem os links aí que eu deixo também na descrição se você for comprar algo na Amazon só de usar um dos meus links né? se você acessar o link e for redirecionado pra loja mesmo que comprar outro produto você ajuda demais fechou? então é isso até o próximo vídeo valeu e fui!